Atenção às contas do IRS. A partir de hoje, os contribuintes podem alterar as despesas de educação e saúde na declaração de IRS. Esses valores aparecem pré-preenchidos pelo fisco, mas há casos em que não estão corretos. Ora, nestes casos, o Governo permite que o próprio contribuinte faça as alterações. São muitos os casos de contribuintes que, ao verificar as faturas no Portal das Finanças, no site EFatura, concluem que há despesas com saúde, educação, casas e lares que não estão lá contabilizadas. Nestas situações, o valor das deduções que iria aparecer na declaração de IRS corresponderia apenas às faturas declaradas ao fisco, porque o preenchimento é automático, feito diretamente pela Autoridade Tributária. Assim, estes contribuintes iriam ficar a perder, porque teriam tido mais despesas do que aquelas que o fisco estava a contabilizar. O EFatura é um processo que, na minha opinião, deve ser acarinhado. Agora, o que não foi, foi suficientemente preparado. Isto é, há uma mudança de comportamental, uma mudança de atitude dos contribuintes e do próprio Estado. E o Estado está a exigir aos contribuintes um comportamento que ele próprio não tem. Nos seus estabelecimentos de ensino, nos hospitais, nos liceus, se o próprio Estado não estava preparado para responder a isto, temos que entender que é necessário tempo para que os cidadãos também se familiarizem com o novo processo. Para dar a volta a esta situação, o Governo aprovou um diploma que permite adicionar, manualmente, essas faturas que não estão no site. Mas atenção que este regime transitório só se aplica para as despesas com saúde, educação, imóveis e lares. Esta solução permite, por exemplo, contabilizar as despesas feitas em empresas que não possuíam registro de atividade nessa área. Por exemplo, se tiver comprado o material escolar do seu filho num supermercado e esse supermercado não tiver o código de atividade correto, essa despesa não seria contabilizada como sendo relativa à educação e, por isso, não entrava nas contas. Agora, o contribuinte poderá adicionar estas despesas sem se preocupar se a fatura existe no site. Vamos conferir o que está no site, não é a fatura. Se estivermos de acordo com ele, aceitámos-lo e acabou. Se não estivermos de acordo, corrigímos-lo em função dos documentos que tenhamos em nosso poder. Lembre-se, no entanto, que sempre que fizer uma alteração, terá de guardar a fatura em papel durante quatro anos. É essencial guardá-lo para que o fisco, caso entenda fazê-lo, possa confirmar que tem mesmo direito a uma dedução maior do que aquela que estava contabilizada. Os comerciantes estão...